Música Chegamos ao sétimo dia do nosso seco de Jericó, despertando para uma vida abundante. Uma coisa que nós precisamos entender ao falarmos de abundância. O primeiro conceito que nós precisamos quebrar na nossa mente é a abundância que Jesus nos prometeu em João 10,10 num primeiro momento não tem nada a ver com dinheiro. Porque quando nós pensamos em abundância, a primeira coisa que a gente pensa é em abundância financeira de ter muito dinheiro. Porém, se nós pensássemos apenas assim, seríamos nós reduzirmos Deus a nada. Seríamos nós pensarmos muito pequeno diante da grandeza de um Deus. Porque Deus não quer que nós sejamos abundantes apenas financeiramente, mas a abundância de Deus que Ele quer para mim e para você, ela perpassa todas as áreas da nossa vida, seja emocional, espiritual, intelectual, relacionamentos, casamento, familiar, profissional e também financeiro. Portanto, a abundância que Jesus quer nos prometer no primeiro momento não tem nada a ver com dinheiro. Porque, ou seja, a pessoa pode não ter recurso financeiro, mas ser abundante em Deus. Como às vezes a pessoa pode ter muito dinheiro e não ter esta abundância dentro de si. E já vale aqui dizer também, Deus não nos fez para uma vida de escassez. E algumas, talvez a religiosidade vai dizer que cristão não pode ser próspero financeiramente. Aí então eu pergunto, cristão e próspero combina? Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Eu escutei isso do Padre Paulo Ricardo há 12 anos atrás. Onde o Padre Paulo dizia para mim, Eduardo, você pode andar de carro importado e ser humilde. Porque a humildade tem muito mais a ver com caráter do que propriamente com aquilo que você tem no bolso. Porque a Gê no capítulo 2 vai dizer que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. E se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos do Rei, Eu e você somos merecedores do ouro e da prata, que é do nosso Deus. Portanto, eu já quero dizer para você nesta manhã, Não há problema algum em você ser da igreja e você ser bem sucedido financeiramente. Não há problema em você ser cristão e você ser próspero, abundante financeiramente. Que é o tema do nosso dia de hoje, abundância financeira. Não há problema nenhum nisso. O problema está onde? Paulo está escrevendo a Timóteo. Aonde está o teu tesouro? Aí está também o teu coração. E Paulo continua dizendo para Timóteo. Cuidado! Para que o dinheiro e a riqueza não te leve a laços e a concupiscências. O que são esses laços? Armadilhas. Porque o problema não está em você ter o dinheiro. Mas o problema está no dinheiro ter você. Então, onde é que está o problema em ter dinheiro? Quando o meu coração está no dinheiro. Quando a minha segurança está no dinheiro. Quando a minha razão está no dinheiro. E então eu paro de acreditar que Deus é absoluto. E eu, por ter dinheiro, posso alguma coisa. E aí que está o erro. Porque então, quando eu quero guardar o dinheiro. E eu coloco o meu coração no dinheiro. A minha razão no dinheiro. Eu acho que o dinheiro é o Deus da minha vida. Eu então passo a gerar ganância e avareza. E aí então se torna pecado. Ou seja, quando eu faço do dinheiro o Deus da minha vida. Aí eu cometo então o maior pecado da Bíblia. Qual é o maior pecado da Bíblia? O pecado da idolatria. Latria significa adoração. Ídolos do grego, idoloros. Falso. Quando eu adoro, algo que é falso. Porque a nossa família não quer saber de carro. Os seus filhos não querem saber da sua conta bancária. Os seus filhos não querem apenas vir para férias na Disney. O seu filho quer um pai, uma mãe. Que ama, dá carinho, dá colo, beijo e abraça. É isso. O dinheiro não vai comprar saúde para você. Pode te manter vivo numa máquina vegetando no hospital. Mas vida não vai te dar. O dinheiro pode te dar carro e casa luxuosa. Mas não vai te dar paz. Ao contrário de Deus. Quando eu caminho na igreja com Deus. Então Deus restaura minha casa. Deus restaura minha família. E eu então me torno o melhor pai. Eu amo meus filhos. Eu beijo os meus filhos. Eu abraço os meus filhos. Eu amo a minha esposa. Eu beijo a minha esposa. Eu com Deus sou um pai melhor. Eu com Deus posso morar numa casinha de sapé. Mas dentro da minha casa vai ter paz. Vai ter alegria. Porque um pouco com Deus é muito. E muito sem Deus é nada. Segunda coisa para que o dinheiro serve. Repita comigo. Realizar sonhos. Isso mesmo. Trocar de carro. Uma viagem. Um curso. Dinheiro serve para realizar sonhos. Terceira coisa para que o dinheiro serve. Repita comigo. Ajudar pessoas. É isso mesmo. Quando Deus te abençoa. Com abundância financeira. É para que você superabunde na vida dos outros. O dízimo. O oferta que você dá na igreja. É você reconhecer. Que o dinheiro. Não é o Deus da sua vida. Mas o Deus da sua vida é Ele. E já que Ele te dá tudo. Você devolve para Ele. Parte daquilo que Ele te dá. E então. Malaquias vai dizer. Faz uma experiência comigo. Diz o Senhor. De devolver. Parte das suas primícias ao tempo. E verás. Se não rasgarei o céu. E derramarei cem vezes mais sobre vós. O dízimo e oferta. É o reconhecer que tudo vem dEle. Dinheiro serve para quem então? Primeiro. Gerar segurança. Segundo. Realizar sonhos. Terceiro. Ajudar pessoas. Pessoas. Que você. Seja abundante financeiramente na tua vida. Que o Senhor superabunde na sua vida financeira. Para que você possa. Abundar também. Na vida de outras pessoas. Seja feliz na sua casa. Coloque o dinheiro no lugar que é dEle. Coloque Deus em primeiro lugar. E então. Se prepare. Para ver as maravilhas de Deus acontecer. Na sua casa. Na sua família. No seu trabalho. Na sua profissão. Nos seus relacionamentos. Deus quer te dar. Uma vida. Abundante.